salve rapaziada seja bem vindo aqui a mais um videozinho no meu canal aqui de calf duty estamos aqui hoje para mostrar nossas habilidades de noob aqui no calf duty porque vocês sabem que eu sou pro prey né só que eu sou pro prey ao contrário vamos de novo mostrar quem é que manda aqui é pô meu deus rapaziada o zé é muito ruim mano mas não conta para ele não obviamente não tá escutando mas muito ruim mano muito ruim muito ruim mesmo chegando em Guarujá as novinha no mó debate para ver quem vai dar um pião comigo no meu iate daqui a pouco eu vou encostar a Lamborghini na garagem e a novinha fica louca quando eu pego minha ferrari faz 40 graus e a Juliette tá na cara desfinando cocô no de ouro lá no calçadão da praia pra finalizar na 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 esqueci é só essa parte eu juro que foi só essa parte tá 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 salve johnny johnny gamer e beleza be johnny johnny você que é o johnny gamer você que é o johnny gamer a johnny eu acho que você tem canal no youtube faz vídeo minecraft acho que eu já vi você cara é é você mesmo menor você faz vídeo minecraft e aí eu sou seu fã viado minecraft mano nunca joguei minecraft que é isso cara é tu mesmo cara é uma voz ai carai mata não puta que pariu a gente sabe que você joga minecraft cara eu não sei você só inscrito você só inscrito do canal João Lima é caraca que bom te encontrar aqui você é o cara tá ligado ó mano quanto tempo a gente não se vê velho é é mano lembra de nós não caraca menor pô eu mandei você mandar um salve lá no vídeo você nem mandou pô cê tá ser desumilde para com essas coisas mano eu não sou desumilde aqui eu não vi mano ah tá cara qual foi eu nem sei o johnny gamer johnny gamer mano eu sou saudade mano pô saudade quando eu vi os seus vídeos cê já jogou cê já cê já cê já jogaram comigo no warzone 1 já mano não sei louco lembrar não o warzone 1 pô nós jogava com ele acho que nele que não tá reconhecendo nós é que mano é sério por causa que tem muita gente que jogou comigo no warzone 1 gente eu sou pro player tá vocês tem que me seguir eu marquei a lojinha ali na verdade marquei ali a toa nós tem que ir aqui ó aqui que é bom ô johnny gamer você tá jogando na onde mano tô jogando no pc até hoje mano caraca sério cara sério cara ué se eu sou trajado no computador eu não vou parar de jogar no computador é isso cara e você joga rp também cara jogava jogava a da puta do ita louvou minha arma só uma arminha mano ah tá sem graça eu gosto de jogar rp de tiro roubei o kill do cara é pvp é diferente roubei o kill do cara é diferente é rp de pvp mano eu tô escutando o jogo eu tô escutando o jogo entendi a da da f10 aí mano f10 aah agora eu tô escutando agora eu tô escutando até o helicóptero é mano eu tô escutando o baixo é da oce a f4 aí de baixo que tá melhor mano é da oce a f4 não vai escutando nada né fai a gente mano tô falando aqui pra vocês que vocês tem o volume do microfone muito alto se vocês puderem abaixar eu vou falar um pouquinho mais baixo tá bom é que eu empolgo cara desculpa não cara a gente é bem empolgado cara é que não é todo dia que a gente encontra um famoso sabe um famoso é meio difícil assim cara vante inimigo da área eu conheço mano você conhece o johnny gamer cara johnny gametro tá de sacanagem quem que não conhece peguei uma falo aqui peguei uma falo essa aqui é usada pra matar bandido meu colega tá remobilizando muito bem johnny gamer é meu amigo aí mano já dá as antigas né não na moral nós jogava outro joguinho junto tá ligado só que o cara abandonou nós eu nunca abandonei ninguém tá gente você me abandonou você me abandonou só no seu motivo né eu vou falar assim ó ó eu não sei se eu conheço vocês mesmo por causa que as vezes eu posso esquecer ou eu não lembro ou não lembro deus da gente mano é sério mano eu não lembro se eu pô que que essas maletas aqui gente que que essas maletas que aparecem na torre chega as malas pô é o baú é o baú caras não sei o que que é vou ter que mutar por que cê vai mutar cara se eu não for colar sua cara cê fala cara da casa né seu companheiro tá de volta calma aí mano ó meu mal descarregou nossa senhora tem um cara aqui né meu mal descarregou tem um cara aqui mesmo ah aí galera boa ele nem me viu vou só roubar nossa senhora precisa nossa vem pra cá vem pra cá johnny gamer ai meu deus vou salvar o johnny vem johnny vem aqui carai minha nossa se não é eu cê morre sabia tem que me agradecer cara gente tem um cara aqui ó puxa nele que eu puxa nele que eu puxa nele que eu tá aqui ó tá aqui ó tá aqui tá vindo em mim morre família morre família não vou aguentar muito oxi o microfone do cara bugou mano ele não tá dando pra desmudecer ele montou né eu também não consigo que isso cara esse cara tá esse cara tá biruta mano esse cara tá biruta mano oi ele tá birutinha aí é tá birutinha é tá birutinha só tem que matar um dois agora ó tem um sniper lá no prédio o 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